Eu vou falar para a Ana que eu vou dormir aqui e eu vou para o baile. Não, não vai fazer uma coisa dessa. Por quê? Aqui não. Você não é meu amigo? Não, senhor. Não sou. Num ponto desse, não. Não? Não, não. Vou dar coisa de malandragem para coisa que não tem. Por quê? Se a sua mulher não vai, então você não pode ir. Um conselho que eu estou te dando, um conselho de amigo. É mesmo? Não é um conselho de vagabundo, não. Então você está procurando um crenca. Você queria que ela ia sozinha e você ficava aqui? Não. Ah? Não. Eu estou te dando um conselho, um conselho de um pai amigo. Eu preciso da sua ajuda, mas eu preciso da sua ajuda em uma coisa. Ontem à noite eu saí, eu fui dar uma volta e eu falei para a Ana que eu dormi aqui. Pelo amor de Deus, cara. Não faz isso mais, não. É só entre nós. Não, não. Chega, chega. Parou. Mas se ela vir perguntar para você, você fala? Exatamente. Você fala, ele dormiu aqui. Exato. Se não, eu estou enrolado lá. Então, mas pelo amor de Deus, ele faz assim, se faz. Isso aí não pode fazer, vai ser lá. E lá não vai, eu deixava, eu não posso, pelo amor de Deus. Não faz mais isso, não. Mas aí eu falo que eu dormi aqui com você. Perfeitamente. Então? Você está falando essas mentiras para mim. Estou te alertando você. Então? Então, mas não vai? Não vai, não. O Caio dormiu aqui no sábado. É. Dormiu? Dormiu aqui. O que vocês fizeram? Nada. De manhã, o senhor deu café para ele ou deu cachaça? Não, cachaça não. Ele chegou em casa com cachaça. Então, você tomou escondido. Ele vai e estava escondido. Porque ele chegou em casa com cachaça. Eu descobri que ele consumiu aquilo. Não sei onde é que ele me levou. Mas, então, ele dormiu aqui mesmo. Igual o sábado passado, quando ele dormiu. Mas que sábado passado, Ana? Sábado passado ele não dormiu aqui. Imagina. Ele disse que dormiu. Aí o Caio no pé pro favor, disse que dormiu. Dormiu aqui? Ah, eu não acho que o Leandro. Ela não viu, talvez. Você vai ver que ela já tinha ido dormir. Já tinha ido dormir, é. Ah, tem. Tem dó. Pedro, como que você fica acordando mentira para a Ana? Ele não gostou de nada, Cristo. Se tivesse cruzado, eu ia pedir lençóis, eu ia pedir tudo pra mim. Não pediu nada. Eu não dormi, pô? É natural. É natural. Dó é mentiroso. Eu escutei ele falando para você que ia no baile. Ah, vai. Olha lá, cara, mano, de mim. De inventar coisa. De mentirão, eu não estou mentindo. Olha o mentiroso. Eu não estou mentindo. Ele dormiu aqui sábado passado. E aonde que ele dormiu? Ali. Vai comigo. Ah, meu amigo, você? Foi. Foi. Você nunca tinha ninguém dormindo com você? Eu falei para o irmão. Você dorme aqui? É. Você não vai dormir lá no sofá, não? É. Porque, de repente, você acorda aí e vê o caboclo dormindo. Um é esperto. E pode ser. Porque ele levanta de noite. É. Vai saber se ele levanta de noite e vai no banheiro uma coisa. Resonando lá. E você fica assustada com isso. Resonando, Ana. É isso mesmo.